Sacada ou Boy Addict lança suas apostas para o verão 2012 aqui no Jockey Club no Rio de Janeiro. As três marcas do grupo Sacada fazem o encerramento da 18ª edição do Fashion Business. Oi gente, vocês estão aqui no backstage da Sacada, o desfile vai começar daqui a pouquinho. Estou muito feliz que vocês vieram aqui me vestujiar, a coleção está linda, espero que vocês gostem. É um balneário chique, num clima 60, 70, bem relax, resort, muita listra, flores, cores bem quentes como coral, azul no mar. Muitas estampas lindas, tem materiais muito nobres, minúsculas flores em resinas, pretas à mão, toucas na cabeça. Os comprimentos também foi que a gente apostou nesse comprimento midi na canela, que acho que fica super chique. Aqui também um pouquinho da barriguinha de fora, mostrando um pouquinho de pele. E acho que o mix de estampas está muito legal, os volumes das peças, as saias enormes, com 10 metros de tecido, plissados e a cintura marcada, também os cintinhos fininhos porrados. Eu acho que está uma coleção bem sofisticada. Meu nome é Paula, sou formada no estilo do boy. Vou apresentar para vocês a desfila de hoje. A coleção é uma coleção com o ruchique, inspirada nos anos 70, mas a gente fez uma pegada bem romântica para isso. O ruchique é realmente essa referência, essa mistura de material leve com metal pesado com material pesado. Essas rendas, esse colo ali, o papadinho, essa coisa delicada com uma estampulinha, que é um material rústico, um material natural, uma figura natural. Até nos anos 70 foi um grande boom dessa matéria prima. E a gente misturou flores grandes com essa coisa delicada, que é uma menina bem curida e bem romântica. Cada acessório foi pensado para cada aluno. Todas as bolsas são diferentes, né? São 30 bolsas de diferentes cores, materiais diferentes. Então acho que isso ficou, deu uma enriquecida muito grande na roupa, né? Um acessório muito amor. Olha só todo o universo musical, tá? Toda a fazenda do universo. A gente tem peça assim, do River dos Camisetões. Tipo do Jim Morrison, que é um simpódigo assim do hip-hop. Aí dá uma brincadeira também dos Beatles, dos pisorinhos, dos Beatles. É, they wrote this. O Beatles não é visora, hein? Aí a gente vê eles atravessando. A gente fez também a coisa do hip-hop com capuz, mas com a coisa do blues. É tudo meio misturado. Tá vendo? Uns H&RX, que são todos instrumentos de sopro. Aqui tem umas coisas assim, meio Jagger. Que ligaram essas casagas, sabe? Os casagas mais alfaiar na nariz, que eles usavam assim, assim. Aqui toca muito curtinho. Só que a gente não... Uma coisa mais assim. E as calças mais secas, assim, na altura meio 60, na altura do... Ou assim... Como é que você vê o mercado da moda masculina atual? Você acha que tá crescendo? Acho que tá crescendo. Tende a crescer muito o mercado masculino. O homem tá mais vaidoso. Acho que o homem tá mais... Se cuidando mais. O que que falta pra ganhar mais destaque? Ainda mais atenção da mídia? Ou... Com certeza, veículos que divulguem a moda masculina. Porque tem muito pouco, muito pouca divulgação. Qual é a responsabilidade de ser a única marca masculina que tu escreve no Fashion Business? Ah, maravilhoso! O que é? Boa noite. Ai monstera de homem. Transcrição e Legendas Pedro Negri